Música Bem, já aproveitamos o calor do fogão a lenha para secar a roupa Nós usamos o calor do fogão para secar as nossas roupas Assim que traz madeira da floresta, corta ali e traz para cá E vamos empilhando aqui nessa varanda E mais madeira, e mais firewood Lampião de parafina, que é mais saudável do que a querosene Parafina, que é mais saudável do que a querosene Como você está fazendo isso? Então esse é o nosso forão E vou mostrar para vocês E a gente começou a guardar comida Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse mundo depois desse coronavírus E depois é muito longe aqui para ir para a cidade Então você nunca sabe o que pode acontecer Depois desse coronavírus Então nós também vamos gastar comida Vamos encontrar um quarto aqui E também o lugar está muito longe da cidade Você não sabe a cabine, então é bom para restaurar comida Em emergência e também porque é muito longe Então eu comprei esse contêiner aqui Eu comprei esse contêiner aqui Eu vou precisar de mais Mas a gente vai guardar as comidas aqui Vamos guardar Vamos guardar comida aqui Mas eu preciso comprar mais De esses contêineros Então estoquei aqui Tudo que é enlatado Storage Everything like canned food Beans Lentil Olivers Peanut Whatever Oil Feijão Lentilha Amendoim Azeitonas Muita coisa Leite de caixa Que vence Daqui muito tempo ainda Chá Café Pipoca Mel Muita coisa Muita coisa Estou impressionada como cabe coisa Nesses contêiner Estou impressionada como cabe coisa nessas contêineres Então provavelmente vamos precisar Eu não sei, cinco dessas Estou estocando comida para gato também Nossos gatinhos também Tem que ter comidinha, mamãe Nossos gatos precisam comida também E aqui está o nosso tanque de água Da água que vem do poço O filtro Sistema de filtração Isso é o nosso Water tank O water vem do poço E aqui é o sistema de filtro Então aqui está a porta que você fecha o banheiro Aqui está a porta que vai para o banheiro E aí a gente põe um tapete em cima para disfarçar E aí a gente põe um tapete em cima para o banheiro Nosso lugar secreto Isso aqui tem que estar sempre em mão, lanternas. Nós temos lanternas em toda a parte da casa. Embaixo. Temos aqui, temos rádio. A walkie-talkie. Estas são coisas que você sempre tem prontos, porque você nunca sabe, como emergência. Quando nós não temos poder, sabe? Aqui, outra lanterna. Esta é outra. Esta é a cabeça. Essa é a lanterna. Esta aqui é uma lanterna para a cabeça. Então, são coisas que estão sempre em lugares fáceis para achar em caso de emergência. Se faltar uma luz, alguma coisa. Se a gente não tiver eletricidade. É uma coisa que tem que ser sempre fácil de encontrar em caso de emergência. Nós temos em caso de emergência. Nós temos na rua, tipo, três, quatro. Daqui também tem que ter melhorização. E então, nós temos na upstairs também. Nós temos cântese. Nós temos velas. sobreviver sem geladeira, se você tiver uma caixa térmica ou uma bolsa térmica, você guarda a sua comida aqui dentro e deixa fora de casa, deixa na varanda e conserva, tudo congelado, manteiga vegana, sorvete, tudo congelado, pãozinho de queijo, uma brasileira aqui que faz pãozinho de queijo, minha batata com brócolis e até vinho. Você pode colocar sua comida fora e ainda frio, eu tenho um ice cream, vegan ice cream, sorvete vegano, uma delícia gente de coco, coconut vegan ice cream, muito bom. We have to put on high like this, because animals hang in like this, because you cannot live on the table or something, você tem que pôr no alto por causa dos animais, né, você não pode deixar em cima da mesa alguma coisa. If you don't have water, we have a well here, but if we don't have water, a gente tem poço aqui, mas se faltar água, uma das coisas é pegar a neve, gente, primeiro a neve eu limpo em cima, clean the top one, take the top one off. So you just put on the wood stove and boil, and you have water to make your coffee and your food. Então você põe no fogão a lenha e ferve e tá pronto pra você fazer teu café, tua comida. Nós compramos a cabana, o chalé, que alguns chamam de chalé, mas aqui é considerado cabana, cabin, eles falam. Alguns meses atrás, então nós não tivemos tempo suficiente, porque já chegou o inverno, mas o ano que vem, esse ano já estamos em 2021, na primavera, que começa em abril, nós queremos começar com a nossa horta, nosso jardim de inverno, começar a fazer nossa comida em conserva. O que a gente puder produzir e sem depender tanto de supermercado, pra nós vai ser melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem ligados pra mais novidades que eu vou estar postando aqui. Ok, beijos! Eu vou comprar a cabana um, alguns meses atrás, e então nós não tivemos tempo para começar a preparar nosso jardim de cozinha, porque do winter. Mas agora, em spring e em april, nós vamos começar a fazer nossa própria jardim de cozinha, para ter uma vida mais sustentável. Então, fiquem ligados, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vejo vocês novamente no meu próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!